O povo do Nordeste do Brasil tem como característica forte e presente a sua representação religiosa. Aqui em Valença, por exemplo, você, ao entrar na cidade, você que vem de uma cidade próxima, como Elisbão Veloso, até mesmo um pouco mais distante, como a nossa capital, Terezina, ao entrar na cidade, já se depara com a imagem da padroeira de Valença, que é a Nossa Senhora do Oi Conceição, e logo atrás dela tem a Igreja Matriz, que foi fundada em 1898. E nesta terça-feira é feriado, hoje é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, e é também o Dia das Crianças. Aqui comigo a Martina, que é coordenadora da RCC, e ela vai passar para a gente agora, e você, telespectador da TV Grande Rede e ouvinte da FM Cidade, qual é a nossa programação, porque a gente sabe, Martina, que o país inteiro hoje, as principais catedrais, as mais antigas, estão comemorando o Dia da Padroeira da Nação Brasileira. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, bom dia a todos os telespectadores. Hoje, como ela já falou muito bem, nós estamos celebrando o Dia de Nossa Senhora Aparecida, e a paróquia de Nossa Senhora do Oi Conceição não poderia ficar de fora desse momento. Nós temos como programação, no dia de hoje, a oração das mil avemarias, que começa meio-dia, mas como é um momento, assim, longo, né, você pode chegar em qualquer horário e acompanhar da forma como você puder. E após a oração das mil avemarias, tem a missa novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, hoje, o dia inteiro vai ser dedicado à Nossa Senhora, né, porque não podia ser diferente. Nossa cidade é consagrada à Virgem Maria, Nossa Senhora do Oi Conceição, e também o momento que nós estamos vivendo, né, um momento pandêmico. Todos nós precisamos de oração, precisamos nos fortalecer, e nada melhor do que entregar à Nossa Senhora nossas preocupações, nossas intenções. Então, você é convidada a estar presente aqui conosco, né, vai ser na Igreja São Benedito, porque estamos em reforma aqui na Nossa Senhora do Oi, mas vocês são todos bem-vindos. E nós estamos aqui em frente à Igreja São Benedito, onde vai acontecer a programação que a Martina acabou de falar, em comemoração ao dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. Com imagens da Isabela Rodrigues, Carol Soares, para a TV Grande Rede. Que Nossa Senhora de Aparecida proteja todas as crianças. Feliz dia das crianças.